O terror da concorrência está de volta! Fiorina Trevida Especial de pancada Você será entubado! Você vai levar uma sabugada! Mais uma força! Stetson e Alto-Falantes Ultravox Fiorina Trevida Número 1 Rondônia Alto-Falantes Ultravox Aqui é pancadão e não falação Fiorina Trevida Especial de pancada Então toma 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 Falar é fácil, seu mané Mas tocar que é bom Não toca porra nenhuma E agora? Tchau. 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 Altofalantes, ultravox. Aqui é pancadão e não falação. Tchau. 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 Tchau, tchau Sente só a porrada Fiorina atrevida Fiorina atrevida DJ Kiko O som acima do normal Fiorina atrevida Fiorina atrevida Fiorina atrevida Fiorina atrevida Fiorina atrevida Para você que pensa que seu som é bom Toma até o talo Fiorina atrevida Fiorina atrevida A número 1 de Rondônia Fiorina atrevida DJ Kiko, o som acima do normal Sente o coice e se surpreenda Vem, 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 vem Você quer aparecer Vem, 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 vem Você quer aparecer Para você que pensa que seu som é É bom! Toma até o talo! Não dá nem pra entender! Entendi o seu problema! Você quer aparecer! Não dá nem pra entender! Entendi o seu problema! Você quer aparecer! Ahaha... Então toma até o talo, seu bosta! Fiori na trevida, especial de pancada! Vende rap, seu idiota! Fiori na trevida, especial de pancada! 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 Vai, solta o coice! Fiori na trevida! Fiori na trevida, especial de pancada! 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 Faça, cuzão Alto-falantes Ultravox Aqui é pancadão E não falação E aí, grande Você acha que aguenta? Então toma até o talo Seu bosta Sai sapo Sai sapo E aí, seu incontentente Tá se achando, né, idiota? Então você vai tomar um sacode, seu bicho Oh, seu burro Tire essa carniça daí Sai, carniça É você É você, é você mesmo com esse som podre DJ Kiko E aí, seu bicho Fiorina Trevida Stetson, a tecnologia do som digital Como a DJ Kiko, ou você dança, ou você vaza, seu bosta Fiorina Trevida 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 E aí 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 E aí